Olá, meus queridos amigos, hoje venho partilhar convosco mais uma experiência que eu tive com os óleos essenciais. Eu este ano ganhei uma alergia ao sol, não sei porquê, quer dizer, não sei porquê. Eu já há algum tempo que estou enclausurada em casa, ou seja, no trabalho, enclausurada, entre aspas, mas com muito trabalho não tenho visto muito, o sol não tenho estado muito ao sol, como bem nós sabemos, é super importante a vitamina D, super importante, mas pronto, isto também é temporário. E conclusão, quando apanhei mais uns dias de sol na praia, apanhei alergia e apareceram umas bolhinhas aqui nesta zona toda. E o que é que eu fiz? Utilizei imediatamente os óleos essenciais, o lavanda e o peppermint, que é refrescante e é calmante. Utilizei estes dois, utilizava em óleo de coco, colocava uma gotinha de cada e espalhava. E também fiz um spray, um spray, com água e andava-me sempre a refrescar com ele. E colocava também o peppermint e o lavanda. E em 30 ml, coloquei por volta de 10 gotas, a 15 gotas mais ou menos. Mas pronto, fazem com o som de sentirem e com o som da tabela das diluições. E utilizei internamente, que é algo que eu costumo utilizar já há algum tempo e que tem resultado comigo, quando aparece alergias, infecções e inflamações. Adoro utilizar o orégano e também a copaíba. E utilizo por volta de umas duas a três gotinhas numa cápsula vegetal, que é vendido pela Duterra. E tomo, neste caso, tomava duas cápsulas. Pronto, podemos tomar até três, dependendo de cada pessoa, não é? Estou a falar da minha experiência, mas nesta situação eu utilizei duas cápsulas por dia. E passou! Porque temos um antibiótico natural, temos um anti-inflamatório, mas ajudar os óleos a colocar topicamente para acalmar, para refrescar e tratar. Consegui resolver mais uma situação sem ter nada, nenhuma situação posteriormente, não é adversa que me faça mal, porque não estou a utilizar nada que não esteja em sintonia com o meu corpo. E ajuda a resolver também a parte emocional, vai à raiz do problema. Portanto, é que eu também adoro utilizar os óleos essenciais. Eles trabalham-nos a todos os níveis. Portanto, meus queridos amigos, se gostaram também desta partilha, agradeço que subscrevam e que coloquem gosto. Se não são subscritores e gostaram deste vídeo, tenho mais vídeos também aqui neste canal e vou continuar a publicar. Portanto, subscrevam, comentem, partilhem. Até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. Um grande beijão. Tchau! Tchau!